Fala pessoal, tô aqui com a Renata hoje, que não suporta vídeo. Hashtag odeio live. Hashtag odeio live. Se apresente, Rê, quem você é, o que você faz e o que você vende hoje? Bom, eu sou Renata Cury, atacadista de artigos de festa, de produtos específicos pra festa e lançando o e-commerce no varejo pra isso. Bora lá. O que eu joguei aqui? Eu joguei loja de artigos de festa. Só tem uma fazendo anúncio. Olha que bizarro. Só que a maioria dos anúncios são de onde? É o 7. Tem muito cliente nessas lojas, né? Mercado Livre. Olha aqueles balões, né? Ban festas. Deixa eu ver quem são esses cidadãos. É o 7, tá vendo? A maioria lá. E aqui é loja, loja, loja. Magazine 25 de março. Mais festa. Teu site não aparece na primeira página ainda, Rê. Tem espaço, tá vendo? Vem festejar. Com certeza. Eu coloquei ele no ar sexta-feira, né? Então, ele tem aí 3, 4 dias de vida. Eu tava até falando com o Jesus. Pra quem não sabe, o Jesus é o meu marido. E a gente tava conversando sobre o seu nicho, né? Porque é um nicho que deixa a gente assim... Fala o site, Rê, como tá? É, queromaisfesta.com.br Não indexou ainda não. Não, não indexou. Eu, inclusive, estive conversando com a BW ontem sobre isso. E eles pediram pra eu aguardar 24 horas. Então, hoje eu tenho que testar de novo. Show. Adoro pop-up. Eu devo ser a pessoa que mais se inscreve em e-mails da vida, sabia? Isso aqui é legal, essa respostinha, Rê. Se caso você colocar aqui um desconto, deixa o seu nome e ganha um cupom de 10%. Aqui você já tem que mandar a resposta do cupom pra pessoa pra ela não ter que sair lá no e-mail e voltar. Mas o que eu queria olhar? Essa galera que tá aqui na primeira página do Google, ó. Esse aqui, por exemplo, ele tá vendendo mesa. Que não é o que você vende. Não. Ó, iluminação é o bajul. Também não é isso. Artigos de festa. Eu peguei só a galera que tava aparecendo ali na primeira página. Ó, também não é essa a pegada do que você vende. Não. Esse aqui... Ban festas. Esse aqui eu acho que é mais a pegada. Sim. Ó, os balões de LED. Gente, isso aqui em Limeira é 39 reais. É isso aí. Eu fico querendo tudo. Eu não tenho maturidade pra essas coisas. Mas tem umas coisas muito legais. Realmente. Pode festejar. E aí, o que que a gente tava falando? Eu queria ver se tem alguém usando. Olha que legal isso aqui. Neon. Eles segmentaram. Tá vendo? O que que a gente tava falando? Que como tem muitos produtos que são baratos, o ideal é você fazer um kit. Entendeu? Tipo assim, kit de festa pra 25 pessoas. Kit de festa pra 50 pessoas. Kit de tema de futebol. Igual tinha ali os temas de futebol. Só que aí, se você vai fazer, ah, temas de futebol. Flamengo. Aí você tem kit de festa. A pessoa escolhe pra quantas pessoas é. Entendeu? Ela não vai escolher quantos chapéus ela quer. Ela escolhe pra quantas pessoas é a festa. E aí você vende os kits. Eu acho que seria muito massa pra poder conseguir agregar valor. Ó, aqui tem um de 15 anos. Eu vou ver. Sabe que eu ainda não decidi se eu quero fazer chá de bebê? Chá de bebê? É. Eu sou meio suspeita sobre isso pra mim, né? Eu não sou cliente disso. Mas, normalmente as pessoas gostam muito. Mas tá na moda, né? Muito. Fauchá revelação. Eu ia fazer, eu ia ao menos estourar uma bexiga. A gente tava em Paris quando eu sou do sexo do José. Mas eu não aguentei. Eu tava no trem. Aí eu entrei no site e vi o sexo. Eu tava dentro do trem lá. Foi da minha cara. Tá vendo? Ele vende aqui. Oito unidades de copo, 12,90. Não é que você não deve vender os produtos separados. Mas também ter eles como kit, entendeu? É. Eu pensei um pouco em kit. Não mexi nisso de verdade. Até porque eu tava estruturando um estoque, né? E quando você mexe em kit, você tem que refazer esse estoque, né? Prevido estoque e kit, né? Mas o meu tem um pouco de cuidado. Porque eu não tenho essa coleção toda que esse pessoal que você tá mostrando tem. Então, por exemplo, eu tenho alguns produtos que são carro-chefe. Lança-confete. Balão com LED. Luminárias de letras e números. Eu não tenho, por exemplo, a festa da galinha pintadinha. A festa do Flamingo, né? Isso eu não tenho. Então, esses kits, eu teria que ter alguns cuidados aí. Porque eu não tenho uma festa completa. Mas, por exemplo, rei, não necessariamente, ó. Se eu quiser o confete. Nossa, rei, isso são pintos. São pintos. São, é pra despedida de solteira. Essa também é um copo de shot de tequila e tal. E os dois formam um kit, entendeu? Sim. Aí, de acordo. Um monte é a sua festa. Tá aqui. Exato. Tem um joguinho pra brincar também de adesivo e tal. E aí, ó. Dá pra sua amiga fazer a festa, por exemplo. Exatamente. Essa é a ideia. Não necessariamente com a pegada deles, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó. Balões e bexigas. O que que casa com balões e bexigas? Casa que, se eu for levar um desse aqui, eu preciso desse negócio aqui, dessa bomba, sim ou não? Se for encher com ar, sim. Com gás, não. Mas, por exemplo, a bomba, eu tava até montando, dela ser um brinde. Compra X balões e eu te dou a bomba, porque é um item entre aços barato, né? E é legal também. Ó, isso aqui, cara, é um negócio muito vendável, né? Eu acho que anúncio disso aqui vai bombar muito, né? Isso aqui você já fez muito legal, que você cadastrou eles separados, porque você já vai ganhar uma indexação muito boa. De não ter cadastrado todos eles juntos, sabia? Tá. Isso aqui ajuda pra caramba. É, isso aí deu um trabalho danado, né? Porque tirar foto de tudo é um por um, né? Mas tá bom, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá trabalhado a trabalho. É, então. E os confetes... Eu brincaria, por exemplo, esse confete aqui, que é do chá de revelação de menino, né? Quando a pessoa ganha menino. O que mais que poderia ser? O que mais você tem que vai junto com isso? Então, eu tenho... Mas confetes bonitos, né? São. Primeira linha. Tudo primeira linha. Olha esse de coraçãozinho pra botar dentro das caixinhas da Francisca Joias do Dia dos Namorados. É, eu tô de primeira linha. Tanto é que eu joguei no Face um anúncio pra carnaval. E não virou. E eu tenho 90% de certeza que não virou, porque é caro pra carnaval. Porque a pessoa compra aquele pacotão de papel, sai jogando pra cima, pega no chão, sai jogando pra cima. E esse é uma comemoração mais especial, assim, né? Porque tem o som do estouro... Mais fina. A altura que ela voa, né? O papel é metalizado, tem uma outra pegada, né? Sabe o que eu faria, Rê? Anúncios... Eu postaria no Instagram e no Facebook primeiro, vídeos buscados dessas na internet mesmo, com chá revelação. Então, isso era uma das coisas que eu anotei aqui pra te perguntar. Eu tenho buscado o que o pessoal tem colocado, até pra eu entender o que é isso, porque a minha grande dificuldade de conteúdo é porque eu sou atacadista na raiz, né? Pra mim, o negócio é número, quanto custa 10, quanto custa mil, quanto custa 100 mil. E esse negócio de conteúdo no varejo pega um pouco. E eu tenho notado que as pessoas se repostam muito. Porque é impossível você criar cinco festas num dia, ou uma festa num dia, com temas diferentes, cores diferentes e tal. Então, eu anotei que as pessoas se repostam. Então, vai, a menina que só cria balão, ela posta, da menina que faz a mesa, a menina que faz a mesa posta do balão, que posta da luz, que posta... E põe lá o crédito, né? Crédito, o arroba tal. Isso é legal? Legal de ler? Demais. É legal de versos de ilegalidade. E é legal demais. Agora, o que eu buscaria? Com certeza deve ter vídeo gringo. E aí, se eu fosse você, eu pedia até ajuda pra Vitória. Eu joguei aqui, né? Uma revelação. Pra poder ver... Aqui, olha aqui, ó. É um vídeo? Não. Mas é isso aqui, ó. Tem que achar vídeo assim, das pessoas estourando, e repostar. Por quê? São esses vídeos que vai fazer você vender. Entendi. Porque você... Eu não sei se você... Desculpa. E aí você vai distribuir esses vídeos. O que acontece, Rê? Vai ter vídeos que você pode utilizar, que são vídeos sem direitos autorais e tal. Mas vai ter vídeos que você não vai conseguir utilizar, entendeu? Você vai ter que dar uma sacada nisso, se você pode ou não. Mas sempre dar crédito, eu acho que não tem problema nenhum. E se der problema, você precisa entrar em contato e só tirar. Entendi. É, por exemplo, até... Eu não sei se chegou a entrar no site quando eu estava na versão teste da BW, né? Nós tínhamos montado os banners mais sérios, só com cores e letras e tal. E eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Está faltando gente, está faltando calor humano. E aí eu peguei umas imagens no Freepik e coloquei nos banners e tal. Aí eu estava lendo até as regras do Freepik. Para eles também tem que pôr o crédito, né? É isso aqui, ó, que você tem que procurar. Só que com... Antes de saber, mamãe já te amava. Agora sentindo em seu coração... Inclusive, no... Já vi um post no Facebook dos chá revelação mais hilários que tem, sabe? Só. E era muito massa, porque tinha uns que não funcionava. Então, assim, eu traria muito esse tipo de conteúdo. Por dois motivos, Rê. É um negócio que está na moda. E esses videozinhos a gente baixa e posta ou usa aquele aplicativo Repoge? Você pode usar o aplicativo Repoge que dá crédito. Olha aqui, ó. Olha um aqui com... Seu pocket, ó. 0, em... E tem medo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Sacou? Trazer isso com conteúdo. Para o caso dos conféritos. Sim. O que mais? Vou colocar aqui, ó. Sabe, no Pinterest você vai achar umas imagens legais também? Se a gente colocar assim, quer ver? Surpresa de namorado com confete. Ó, tá vendo? Esse tipo de imagem sabe procurar algumas coisas que de repente vai ter coisas que dá pra você reproduzir e vai ter coisas que não faz sentido reproduzir. Isso que é uma imagem legal. Entendi. Tem um povo que faz as declarações de amor muito bonitas, moça. Não sei onde é que eles vivem. É capaz de fazer pra mim eu não saber nem como me comportar. Tem surpresa que a surpresa é do outro, né? Melhor não fazer não. Olha isso. Sabe? E você, por exemplo, se você tem... Eu sei que você tem os balões dourados. Então, o que que você pode buscar com os balões dourados? Porque não necessariamente você vai precisar produzir conteúdo. Você vai achar muito conteúdo que você pode repostar. E quando a gente reposta, tem um efeito muito legal na internet. As pessoas se sentem gratas que você está valorizando aquilo que ela fez. Quer dizer, na sua maioria as pessoas gostam, é isso? Gostam! Elas se sentem gratas. Gratas mesmo. Entendi. Entendi. Outro caminho que eu iria, eu faria cadastro na Amazon e no Mercado Livre. Eu acho que pra você, estar em Marketplace é o que há. Então, no final do ano, uma das poucas coisas... Olha que imagem legal. Então, essa imagem eu peguei no Freepik, porque eu achei que precisava de gente, de calor humano, né? Inclusive, tá rodando um anúncio no Face com esse aí também, com essa imagem. Cara, eu buscaria mais imagens e até no Instagram, pra poder repostar e valorizar as pessoas. Tá. Isso eu andei olhando, eu entendi, eu vou começar a fazer isso. A repostar. Eu acho que eu vou ganhar muito tempo e conseguir postar umas coisas legais, porque o mercado tem umas coisas muito legais. Ó. Eu joguei letras com LED. Mas você entendeu qual que é a ideia, só pra você trabalhar? Sim. Você tem de todos os tamanhos, Gê? Não. Só o tamanho que foi do José. Padrão. Porque essa aqui eu acho que é grandona, né? É. Pelo tamanho das pessoas perto, é. É. Mas faria. E aí também tem outras coisas que você pode fazer, que são videozinhos, né? Coisas menores. Mas eu acredito que até com o tempo, algumas pessoas, algumas dessas repostagens gerem contatos de pessoas que têm interesse em fazer trocas, né? De, olha, eu uso o seu material na minha montagem, compensação, a gente faz o vídeo junto, faz... Isso, a gente tá aberto pra isso também. É possível, né? Eu acho que agora, Rê, é uma pesquisa mais profunda de como você pode estar perto dessa galera de decoração de festa, dessa galera de... Do mercado mesmo que tem esses produtos irreverentes. Certo. É, eu até, no nosso encontro, eu cheguei a conversar um pouco com a Bia. Nossa, eu procuraria fazer alguma coisa junto com ela, Rê. É, eu até falei, vamos tentar fazer carnaval, mas impossível, não deu tempo. Foi tudo muito próximo, não deu tempo e ficou pra uma próxima. Mas ela seria uma pessoa que eu acho que eu conseguiria ajudá-la, de repente, com material que ela pode usar, promocionar, brinde, etc. Ó. E ela também, né? Porque a cliente dela pode ser minha. Olha isso, Rê. É. Ó. Olha isso, velho. É. Ó a coisa mais linda. É, não. Fica muito legal. Eu tava até conversando com o Jesus mais cedo e com a Juliana, porque a Juliana falou assim, ah, mas o Facebook eu preciso ter 50 eventos pra conseguir, né, ter uma aprendizagem do Pixel, pro Pixel ficar inteligente, saber quem é a minha persona e tal. Quem é o meu cliente, onde é que ele acha o meu cliente. Massa. Só que, se você não... Aí o Jesus veio de lá e me fez esse desenho aqui, ó. Esse desenho grego aqui. O que ele quis dizer com esse funil? Que se você não tá conseguindo hoje trazer pessoas pra cá, que a conversão é venda, qual que é o próximo passo? De repente, trazer pra cá, pra pessoas que adicionaram o carrinho. Configurar lá nas conversões do Facebook, pra que o seu evento seja quem adicionou o carrinho. Ah, se eu não tô conseguindo ainda, configurar primeiro pra que o seu evento seja visitou mais de duas páginas. Ah, configurar pra que o seu evento seja quem entrou no site. E aí, automaticamente, você tem mais gente entrando, você vai ter mais gente comprando. Então, se você tem mais gente comprando, você consegue, aos poucos, descer e criar um evento só de venda. Mas é um excelente caminho pra quem tá começando. Eu comecei a olhar essas ferramentas dentro da BW e... É muito... Eles deixam muito pra gente fazer, né? Se você dá uma cutucada, eles colaboram. Mas se não, é muito... É o cliente que vai tocando. E eu falei sobre isso ontem com eles e eles também... Isso eles não deram suporte. Você vai ter que correr atrás. Então, tá até anotado aqui que eu começo a estudar essa história de BW. Mas o pixel do Facebook... Olha só, eles até seguem a Francisca, que legal. Olha só que legal. Eu sei que você não faz esse trabalho de customização, mas... Não. Cheguei até a cotar o preço de impressora e tal, mas isso tem que ser mais pra frente. Ah, é. Eu acho que é muito trabalho. Então, e tem um detalhe. Você... Como a venda é Brasil... E por mais que seja São Paulo, São Paulo é muito grande, os balões vão desmontados. E não é qualquer pessoa que consegue montar. E essas pessoas entregam o balão prontinho na porta da festa montado, né? É, eu não tenho que correr com eles. Deixa eu ver aqui. Pulseiras. Mas, cara, é tipo... Focar no que tem escala. Isso aqui tem escala. Inclusive... Isso aqui tem importante pra nós. Sim. Ó. Olha isso. Tá vendo a quantidade de like? Sim. É um produto da moda, né, Rê? É. Ó. Sim. Então, eu pensaria um pouquinho como fazer mídia disso. Mas, sobre o Pixel do Facebook, se caso você precisar de ajuda, eu chamo o Jesus, você sabe que ele tá sempre à disposição. Pelo teste que eu vi de Pixel, a BW colocou. Tá instalado, tá bonitinho. Agora, essa parte de indexação do Google, não. Pegar no pé deles pra eles fazerem a indexação melhor e só. O resto, Rê, assim, não tem nada que eu mudaria, sabe? No site em si. Até porque é aquilo que a gente falou, né? É um site simples pra rodar e fazer um MVP legal. E, assim, pelo preço que eles cobram, eu acho que não... É o que eu falo, tem coisa que você paga que não tem como você ficar reclamando muito, né? Não. Não. Então, eu tô pra dizer que até o mais básico deles valeria a pena, porque não muda muito. É que eu quis integrar com o Blink pra facilitar a minha vida em outras coisas, mas... O que eu acho que precisa fazer agora é tráfego. É, inclusive, em relação ao tráfego, né? Vamos lá. Eu coloquei dois... Hoje, o terceiro anúncio no ar. E coloquei pouquinho. Coloquei cinco reais cada um por dia, porque não rodou o tal dos sete dias, não rodou nada. E eu coloquei bem específico o público. Coloquei São Paulo e ponto. Porque eu acho que tem que começar por algum canto e tal. Você acha pouco? Não, não acho pouco, não, Rê. Eu só acho que se você não tiver público, né? Se você não tiver fazendo a base, os seus anúncios não vão virar, porque ele vai ser um anúncio totalmente pra tráfego frio. E se lá no Facebook a sua conversão for venda, que é aquilo que eu tava te explicando agora, vai demorar mais ainda virar. Então, agora você tem que fazer tráfego só pra trazer pessoas pro site. Entendi. E não pra poder fazer conversão. Eu coloquei um... Sabe quando você vai lá em evento? Então, o evento tem que ser interação, o evento tem que ser visita no site. O evento não pode ser conversão. Esse é o primeiro ponto. Eu coloquei a adição no carrinho, eu vou mudar. É, eu subiria mais ainda a boca do funil. Outra coisa que eu faria é... Cadastrar no Smartplace, vou falar de novo mesmo, que você já falou de tráfego, mas vou encher o saco disso de novo. Porque eu acho que lá é onde você vai conseguir uma escala muito rápida. Porque se eu quero esses balões, quando eu fui procurar aqui em Limeira, que custava trinta e poucos reais, eu fui no Mercado Livre. Então, a experiência que eu tive é como é que os caras conseguem vender para aquele preço, com o custo Mercado Livre. Eu não consigo fechar a conta, Sabrina. Ah, mas tudo bem, vende o seu com o seu preço. Vou subir de novo os anúncios. Eu pausei tudo, vou subir de novo. O produto que vem da China tem dois preços aí. É. Mas eu não sei como é que os caras fecham aquela conta. Porque tudo tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, mas e se o produto é o mesmo? Você não sabe se o produto é o mesmo. E se eu vendo para a Sabrina e a Sabrina vende lá. Eu sei o produto que é. Então, paga e compra todo mês. Como é que pode? Explica para mim. Cara, deixa o cara. Faz o seu, seu. Aí, ó. Dez por sessenta e nove, noventa. Eu vou subir de novo os anúncios. Ó, quatro por trinta e três. Só que aí você tem que ver, né? Tem uma... Ó, porque, por exemplo, algumas coisas que eu vi. Que tem uns que tem essa varinha que tem luz na varinha. Tem outros que tem a varinha que não tem luz. Tem uns que tem um cabinho e tem um negocinho baixo. Esses são mais caros. Então, tem que cuidar que no mercado livre também tem um monte de gente treteira, entendeu? Que fala que é uma coisa e na hora que chega é outra. Sim. Ó, esse aqui é 12,80. Claramente, essa foto é aquela foto do Instagram que a gente tava olhando agora. Tá todo mundo usando, sim. Sim, sim. Entendeu? Falei no Instagram, Sabrina. O que você acha em relação... E olha isso! Mil quinhentos e quarenta e oito vendas nos últimos quatro meses. Mano do céu! É, né? Tem uns caras que vendem. Não é só desse produto, né? Porque tá lá cento e trinta e um vendidos. Ele deve ter vários anúncios. Mas de qualquer forma... Às vezes pode ser... Você sabe que eles fazem isso também, né? Eles cadastram o mesmo produto várias vezes. Com preços diferentes, com kits diferentes, com frete grátis, sem frete grátis. Tem umas manhazinhas aí no mercado livre. Até a Berenice, que é nossa aluna, se você quiser, a gente passa o contato dela pra você trocar uma ideia com ela. De repente, ela pode te ajudar que ela tá vendendo super bem no mercado livre. Quero sim. E me diz uma coisa, qual é a sua opinião em relação aos meus instas anteriores? Excluo tudo ou uso eles pra alguma coisa? Cara, eu começaria um do zero. É, eu comecei um do zero, né? Tá lá com duzentos e poucos seguidores, tal, bonitinho. Mas eu tenho insta com oitenta mil. Excluo tudo? Cara, eu não sei se as oitenta mil pessoas vão se interessar por isso. Testa pra ver. Mas eu não sei se eu gastaria tempo com isso. Eu. Depois, no nosso encontro, a gente teve uma das dinâmicas lá que eu tive um pouco de contato com o Lucas. E ele insistiu muito que eu contratasse alguém de SEO. O que você acha disso? Eu acho que sim, tem que ter um trabalho de SEO sendo feito o tempo inteiro na empresa. Mas eu acho que hoje não seria se é oitenta, vinte. Até porque SEO é um jogo de longo prazo. Só. Certo? Eu não sei se esse balão é um jogo de longo prazo. Entendi. Ele até comentou que ele teria uma pessoa pra indicar, pra ajeitar o início e tal. Eu só preciso aprender sobre isso. Não. Ajeitar, colocar, fazer o mapa do site. Pô, isso é preciso fazer, sabe? Mas, agora, eu focaria em botar nos marketplace. Tchau. É que assim, você é uma pessoa só. Sua empresa é muito enxuta. Você tem que definir quais projetos você toca, certo? Sim. Então, eu faria isso. Eu não iria pro SEO agora, não. Eu, sei lá, eu esperaria ao menos dois meses. Tchau. Deixa eu rodar dois, três meses. Gasta essa energia do SEO procurando resolver o problema dos marketplace. Porque, cara, se você conseguir entrar na Amazon, vem, vai ser surreal. Vai ser surreal. É, não vi muita opção lá, inclusive. Então? Do produto. Tá. Vou olhar isso, Sabrina. Sabe por quê? Esses canais são onde as pessoas buscam por esse seu produto, entendeu? Sim. E acho que começar há uns anúncios no próprio Google, né? Porque todo mundo joga aí, né? Por palavra-chave. Enfim. Estudar um pouquinho isso daí. E Instagram, né? E Instagram. Mas o Instagram, aí já, pro lado do Face, já vai. Acho que falta conteúdo para as pessoas irem e voltarem, né? Que é o que a gente falou agora há pouco. Aí, ó. No mesmo lugar que tem um de 17, tem um de 33. É muito louco, né? Com certeza eles são diferentes. Aí tem um de 28. Só esses três. Ah, não. Aqui é um de 22. O selo é quanto? 15, 16 reais. Então. Está competitivo dentro desses. Eu entrei com um preço bem agressivo. De propósito, é para ganhar o mercado mesmo. É como eu falei, eu gostaria de ser a principal cliente do negócio. Então. Está competitivo com esses aqui? Não. Então, é assim, ó. Se eu puder, se eu posso te mostrar um caminho para você seguir nos próximos, amanhã, é amanhecer e listar cinco marketplace e entrar com força nesses cinco marketplace. Entendi. Então, pensaria sobre isso. vou voltar a subir os anúncios do mercado que é o mais fácil. Essa linha de balão metalizado com letra e número, acho que para o mês que vem eu já vou ter no site. dourado, prata e rosê. Esse final de ano foi um boom, né? Porque o 2020 sumiu, né? O 2 e o 0 do mercado. Você só compra a grade ou você consegue comprar picado? Não, compro a grade toda. Aí sobra todos os outros. É que a gente compra proporcional ao que a gente entende como melhor, né? Então, tem as principais letras, tem os principais números e aí flutuam as quantidades, as profundidades. Massa. Mas é isso, Rê, assim, acho que para você hoje o caminho seria esse. Vamos elencar por ordem de prioridade. Marketplace, reestruturação do tráfego pago, conteúdo para poder engajar mais pessoas, distribuir, alcançar mais pessoas para depois vender para essas pessoas. Buscar na internet, isso aí vai ser uma busca mesmo, sabe? Uma pesquisa profunda de matérias que já saíram sobre isso, sobre chá revelação, sobre tudo isso. Você acha que vale a pena ter o blog? Porque é um plus da BW, né? Ela não te dá, você tem que pagar um extra para ele soltar a plataforma de blog. Cara, agora eu faria essa ordem que eu estou te falando. Bom, a plataforma de blog ela vai te ajudar no SEO. Se a gente vai falar de SEO daqui a três meses, ela entra no projeto daqui a três meses, entendeu? Entendi. Eu colocaria o negócio para vender. Até porque esse seu produto tem muito de timing. Tá. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que a gente não falou aqui. Mas no geral, qual que é o impacto para você do site? Te agrada? Você compraria? Eu compraria. Eu gosto do site. Eu tinha visto antes, inclusive no celular, eu achei bem legal. eu não acho ruim o site deles não, o Rei. É aquilo que eu te falei. Eu acho que para começar é fazer hoje com o que tem hoje. Eu vi que o pessoal está empolgado com a Vitex lá. Tem um pessoal com... Não, que legal, né? Por exemplo, o Ricardo super justifica estar atrás de Vitex. A Lília, eu também, cara. Porra, o site da Lília está fazendo vergonha. Ontem eu fiz análise dela, reclamei pra caramba. Aí ela botou lá e falou, gente, eu fiquei com vergonha do meu site. E vende, né? Você vê, tem um monte de... É por isso que eu estou te falando. Às vezes a gente fica inventando uma outra coisa. Vamos fazer o feijão com arroz? Não, é por aí. Estou de acordo. No e-commerce, eu fiz um... Na minha opinião, o site estava lindo. Mas não funciona, não tem jeito. Não funciona. Eu encontrei com uma pessoa que está trabalhando no comércio essa semana, inclusive, por coincidência. Até comentei de você pra elas, elas são do sul e tal. E... Estão sofrendo. Elas fizeram as mesmas reclamações que eu. Uma diferença, elas vendem. Elas já vivem daquilo e tal. Mas eu falei, gente, não tem hora que você tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Não tem jeito. É ir paciência? É, ir paciência. É isso aí. É paciência. Bola que segue. Tudo é investimento mesmo. Tudo é investimento. Faz parte do negócio. Eu entendo essa pegada que eu estou te falando principalmente pra... E faria campanha, sabe? Você soltaria várias campanhas com pouco dinheiro? Não. Por exemplo, você soltaria três campanhas com 50 reais cada uma por dia ou você soltaria dez campanhas ou vinte, trinta campanhas com 5 reais cada uma? Qual o objetivo? Desculpa, campanha não é um anúncio. Nós estamos falando de coisa diferente. Estou falando em anúncio e está falando em campanha. Estou falando em anúncio. Mas qual o objetivo delas? É, eu vou voltar pra trás, né? Vou colocar lá o evento visita, vamos rodar, sei lá, 15, 20 dias assim. Eu não começaria tão agressiva, sabe? Eu começaria com, tipo assim, sei lá, 50 reais por dia dividido em campanhas de 5 reais cada campanha por dia. Então, eu só vou fazer dez criativos, dez públicos e ver o que acontece em cada um deles. E eu faria públicos mais abertão, entendeu? Tá. Abriria mais estados. não sei se abriria mais estados. Talvez São Paulo, Rio. Eu coloquei alguns interesses também, tipo festa, casamento. É, interesse sim. Mas eu não colocaria muita restrição, tipo assim, em um anúncio colocar idade, interesse, cidade, eu não colocaria, eu deixaria o Facebook trabalhar mais, entendeu? Então, eu colocaria, sei lá, mulher de 18 a 50 anos, interesse em festa. A nível Brasil. Então. Porque é teste, né? Você vai ter que ir testando, não adianta. É, porque eu tenho um produto que o peso vai pegar um pouco em alguns fretes. O próprio lança-confete, não é um item dos mais baratos, né? Diferente de vender um brinco de 30 gramas, né? É. Mas, mas testa os balões para nível aberto e testa os confetes para São Paulo. Tá. É que eu acho que o seu carro-chefe vai ser os balões. Tá. Vou, farei isso. Falei que eu tinha passado por uma das dúvidas que eu não te falei. Ah, lembrei. Estou encalhada no meu negócio. Eu fiz o cadastro, estou bonitinha, criei a conta, blá, blá, blá. Aí vem o raio de um código de verificação que você tem que esperar os caras te mandarem. Não chega. Já pedi, repedi umas cinco vezes no mínimo. Tem que esperar, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, né? Não tem um... Eu mandei um e-mail para o suporte e a resposta deles é solicitar a verificação e aguardar chegar no endereço. Não tem outro caminho. Pedir de novo, vamos. Pedir de novo segunda-feira, ontem. Vamos ver se chega. Não. Não. Porque senão você não consegue fazer nada, né? Sem a verificação, ele não deixa você inserir, muito menos ir para o ar, né? E o Google, meu negócio, ajuda para caramba, né? Eu estou acreditando nisso, né? Porque eu não tive experiência com ele. Ajuda sim. Para a gente, ajuda bem. na verdade, eu acho que todas as ferramentas do Google em si são ferramentas que ajudam bastante. Legal. Vamos fazer. Eu anotei aqui as prioridades, eu vou dar mais atenção para elas e te dou um feedback. E eu já falei com você, esse negócio do marketplace, vou falar de novo. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou subir os anúncios do mercado que está fácil, estão só pausados e os outros dois eu vou cutucar. Tá, obrigada, acho que foi massa, acho que deu para eu poder te dar umas ideias aí. Eu não mexeria em nada no site, não, para te falar a verdade, viu? Eu ia para esse caminho que eu estou te falando. Combinado, eu que agradeço. Agora, sabe o que que poderia fazer sentido? Você ter ao menos uma landing page chamando a galera para o atacado, para levar mais pessoas para o seu atacado. Anúncio para lá. É, aí eu teria que pensar como separar, né? Porque a gente está criando de uma forma que não tenha vínculo, até para não criar uma certa ciumeira de que somos também concorrentes, né? Então, teria que fazer separado, né? Uma conta separada, tudo assim. Mas aí eu faria só a landing page mesmo, eu não faria site não, Rê. Não entendi. Entendeu? Eu faria anúncio para a loja. Anúncio regional, Rê. Você diz uma landing page para gerar um cadastro para o meu setor de vendas, tipo, representantes e tal, ó, entra em contato com esse pessoal aqui. Exato, isso é uma coisa. Outra coisa é anúncio regional. Anúncio regional para lojistas. Exato. Com o contato da central e aí a central distribui para os representantes locais. Alguma coisa assim. Como é que funciona lá? Se eu chegar lá em São Paulo agora e jogasse no Google onde comprar balão de LED atacado, eu posso ir na sua loja? pode. Então, é isso aí. Pode, pode. A gente dá prioridade para os representantes. Então, mas seria, seria como se você fosse uma representante, a representante de senhora Renata. Sim, eu entendi. Então, e até chegando lá a gente pode dar, tem representantes muito próximos, inclusive. Dá o direcionamento, entendeu? Sim. Mas é uma maneira de levar mais, gente. Porque cara, o produto é muito bom, esse produto vende demais, cara. É, o produto é muito bom. Muito bom. É um produto que vende muito, então não vale a pena você. Além de ser um produto de boa comercialização, o produto tem muito boa qualidade. A gente só comprou produto bom, de boa qualidade. Então, o plástico do balão é bom, sabe, os fechamentos de saída de ar são bons. Nossa, que raiva, no meu aniversário eu comprei, acho que foi 20 balão desse, voou 4. Eu quase morri. Na hora que voou os 4, assim. Não, não, já foi, já foi uma pizza bem paga, né? Vai, a Vitória começou a rir muito de mim, porque eu fiquei muito revolta, eles estavam com gás hélio. E aí, sabe o que, eu vi, eu me lembro há uns meses atrás, teve uma, acho que teve uma festa da Brian Candade, que a entrada foi toda de balões, né? Sim. Ficou muito legal também. Muito bonito, foi uma festa da Sephora. eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que você postou, né? Eu lembro, e foi de lá que eu tirei a ideia do balão para o meu aniversário. É, ficou muito bem feita aquela, parecia uma entrada, né? Era uma entrada, uma entrada toda de balões, imagina. muito legal, é um belo investimento, mas faz vista, você vê, você gostou e quis de repente replicar alguma coisa, né? Só não como no orçamento, né? Tudo bem. de gás hélio fica mais caro ainda o negócio, a brincadeira vai ficar no cara. O gás hélio tá salgadinho, tá salgadinho. A brincadeira vai ficar no cara. É. Então é isso, rei. Beijo pra você. Beijo, obrigada. Tudo de bom, se você quiser de qualquer coisa, eu tô à disposição, tamo junto. Nos próximos dias eu te dou um aluzinho, do que aconteceu dessa conversa aqui.